Porra! Tem 210, pega aqui. Pô, tô com 30 só. Descobriram porque, mas não contam. É, eu tô ficando louco também. Dropei. Os times mais entrosados é Coringa e Turquia. Laranja não? Ai mano, sério. Vamo ver se passa alguém aqui, ó. Vocês foram também e nem me esperaram, mano. Vai se fuder. Matei um. Nem fudendo. Ah, vá tomar no cu, mano. Eu gordinho. Gordinho aí, ó. Você falando dele aí, ó. Ah, mano, olha. Agora eu vou ter uma vindo óbvio. Uma curiosa, né? Mas olha como esse cara mata um como se fosse, tipo... Ah, vou ali na cozinha pegar um copo d'água.